Depois de quase 15 anos, o Entreposto do Mel do município de Rolim de Moura ganhará a finalização da sua obra. A Câmara dos Vereadores do município está fazendo a aprovação dos recursos de 120 mil reais. Sr. José Buzica, presidente da associação, fala para a gente um pouquinho mais das dificuldades que vocês enfrentavam por conta dessa obra parada e como é que vem finalizar. Olha, nossa obra, o nosso Entreposto do Mel aqui já está com quase 15 anos que começou a construção e parou, né? E depois de muita luta que a gente tem a respeito com os políticos, os executivos do município, eu acho que agora, depois dessa reunião com os vereadores, para aprovar um averbo de 120 mil reais para a térmita dessa construção, eu acho que vai sair, porque os vereadores estão empenhados e a gente acredita neles. Vai depender muito também dos executivos também, né? Mas eu saio daqui hoje confiantes que até lá para o dia 30 de janeiro, eles dão início ao final dessa construção. O vereador Wendê Nogueira fala sobre as dificuldades que muitas vezes a Câmara dos Vereadores encontram para executar um projeto quando chega na administração. A gente faz a liberação do recurso na LDO, só que ele não executa, acha outras coisas de prioridade e acaba deixando sempre essa para trás. A minha propositura hoje aqui foi de quê? Colocar ele na rúbrica do orçamento, fazendo com que o prefeito seja meio que obrigado a executar esse serviço. porque só para entender o pessoal de casa saber mais ou menos o que é o orçamento, seria o cartão de crédito. Seria um cartão de crédito com limite, onde o prefeito utiliza desse limite para poder fazer os seus trabalhos. E muitas vezes, como cartão de crédito, a pessoa não tem o dinheiro. Então ele tem que equilibrar isso, o orçamento, o crédito, com a receita. Então acabam alguns programas não acontecendo. Obrigado. Obrigado.